Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre proteínas. Ainda estamos na nossa sequência de bioquímica, então bora comigo entender tudo sobre proteínas depois da vinheta. Proteínas são polímeros, ou seja, são formadas pela união de várias partículas menores, que por sua vez são os aminoácidos. Quando falamos em várias partículas, estamos nos referindo a dezenas, centenas e até milhares de aminoácidos que unidos formam uma proteína. Então podemos dizer que proteína é um cordão de aminoácidos, e eles se ligam uns aos outros por meio de uma ligação chamada ligação peptídica. Ah, nós também podemos chamar as proteínas de peptídeos, e isso torna mais fácil lembrar o nome dessa ligação, né? Nós vamos nos aprofundar mais daqui a pouquinho sobre essa tal da ligação peptídica. Mas antes, vamos falar dessas unidadezinhas menores, os famosos aminoácidos. Eles, por sua vez, possuem esse nome, pois são formados pela união de duas funções orgânicas, as aminas e os ácidos carboxílicos, um hidrogênio e um radical chamado genericamente de radical R, que é o responsável pela diferenciação entre os aminoácidos. Então, só para resumir, o aminoácido é uma molécula orgânica formada basicamente por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, unidos entre si de maneiras características. Na natureza, existem inúmeros aminoácidos, mas apenas 20 formam proteínas nos seres vivos. Mas relaxa, pois a ordem deles e a quantidade dos que compõem as proteínas possibilitam um grande número de combinações. Mas agora, vamos falar mais um pouquinho sobre elas, as famosas ligações peptídicas. São ligações observadas entre um grupamento ácido de um aminoácido com um grupamento amina do aminoácido seguinte. Mas, como na maioria das ligações orgânicas, será formada uma molécula de água em cada ligação peptídica. Ou seja, acontece a síntese por desidratação. Lembra dela? Nós falamos no primeiro vídeo de bioquímica aqui do canal, o vídeo de água. E daí, através dessa união, vamos ter os peptídeos. Lembra que eu disse para vocês que é o mesmo que dizer proteínas? Então, vamos tentar entender um pouco melhor sobre isso e acertar essa ideia em nossa cabeça. 2 aminoácidos juntos formam um dipeptídeo, 3 aminoácidos formam um tripeptídeo e assim por diante. Quando temos um pequeno grupo de aminoácidos, nós chamamos de oligopeptídeo. Porém, o termo polipeptídeo ou proteína é usado, na verdade, para denominar uma molécula formada por muitos e muitos aminoácidos. A estrutura das proteínas. Podem se apresentar de 4 formas. Forma primária, secundária, terciária e quaternária. Na estrutura primária, nós vamos estar nos referindo à sequência de aminoácidos observados na cadeia peptídica. Ou seja, de forma linear. A estrutura secundária, nós vamos estar nos referindo à estrutura primária dobrada sobre si mesma. Essas dobras são resultantes de ligação de hidrogênio entre aminoácidos próximos em uma mesma cadeia. Estrutura terciária. É a estrutura secundária dobrada sobre si mesma, como vocês podem acompanhar pela imagem. Essa estrutura determina o formato tridimensional, pois possibilita a formação do sítio ativo. E por último, mas não menos importante, estrutura quaternária. É a associação de duas ou mais proteínas de estrutura terciária, formando proteínas globulares, com duas ou mais subunidades. Exemplo de proteínas quaternárias. A famosa hemoglobina e a mioglobina. Desnaturação de proteínas. Bom, a temperatura, o grau de acidez, a concentração de sais e a polaridade do meio podem afetar diretamente a estrutura espacial das proteínas, fazendo com que suas moléculas se desenrolem e se modifiquem em relação à configuração original. A alteração na estrutura espacial de uma proteína é chamada de desnaturação. O calor excessivo desnatura as proteínas, porque o aumento da agitação molecular, provocado pela alta temperatura, rompe determinadas ligações. Vamos ver um exemplo disso para a gente poder entender melhor. Em um ovo fresco, cada molécula de albumina é um pequeno glóbulo em solução aquosa, o que determina a consistência semilíquida da clara. Ao cozinharmos esse ovo, o calor faz com que as moléculas da proteína albumina se desnaturem, e daí elas vão se emaranhando e se enrolando umas às outras. Isso leva à formação da massa compacta e sólida da clara do ovo cozido ou frito. Meios ácidos ou básicos demais também podem desnaturar proteínas. Exemplo Na fabricação de queijos e iogurtes, o acúmulo de ácido lático liberado por micro-organismos fermentadores acidifica o leite e desnatura as proteínas que vão se emaranhando e se solidificam também. Proteína e mutação A diferença entre uma proteína e outra reside não somente nos tipos de aminoácidos que a compõem, mas também na sequência que aparecem e também na quantidade. O que define essas informações é o código genético do indivíduo, de maneira que o DNA contém as informações exatas para que determinada proteína seja sintetizada. Quando ocorrem mutações, sempre aleatórias, é possível que a proteína que será produzida seja diferente da original e perca a função por consequência. Isso é o que acontece, por exemplo, no caso da anemia falciforme. Vou providenciar aqui no canal um vídeo só abordando sobre os diferentes tipos de anemias. Mas a anemia falciforme é uma doença genética na qual a alteração de uma única informaçãozinha na cadeia da proteína hemoglobina, que já citamos antes aqui, causa a deformação nas hemácias. A mutação em si consiste na substituição de um aminoácido, o ácido glutâmico, pelo aminoácido valina. Essa simples modificação leva à formação de uma hemoglobina diferente da original, a qual apresenta formato de foice e a capacidade é reduzida de transportar o oxigênio. Vamos falar um pouco sobre as funções das proteínas. Proteínas possuem função estrutural, está presente em grande quantidade dentro da célula, na membrana plasmática e também fora da célula. O exemplo de proteínas estruturais mais conhecidos é o que se refere às proteínas musculares, dentre outras, a actina e miosina. Possuem função de transporte. A principal forma de transporte de oxigênio no sangue é pela proteína hemoglobina. Função de defesa. Os anticorpos, ou imunoglobinas, são proteínas responsáveis, dentre outras funções, pela defesa do organismo. Função hormonal. Existem muitos hormônios de natureza proteica, como insulina, glucagon, hormônios T3 e T4, por exemplo. E função enzimática. Acelera as reações químicas por meio da diminuição da energia de ativação. Mas calma, calma, que nós temos um vídeo só para falar sobre as enzimas aqui no nosso canal. Então, galera, esse foi o vídeo de proteínas. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Ficou com dúvidas? Então escreve aqui nos comentários desse vídeo ou envia para o meu Instagram, que é o arroba Juni Tomás. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, hein? Ah, também segue o Instagram da página do Projeto Vitrine Acadêmica. Beijão, galera. Até o próximo vídeo.